Essa semana você comemorou a aprovação aqui das suas contas, foram aprovadas tanto pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, tanto pela Câmara de Vereadores aí, quando você teve prefeita, de 2013 a 2020. Então, contas aprovadas tanto no Legislativo Municipal, quanto no Tribunal de Contas do Estado. Olha aí, que coisa boa, né? Isso, Montinha. Durante o meu mandato foram oito anos e a oitava conta, ela foi aprovada na última quarta-feira. Então, eu estou com todas as contas da minha gestão aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara de Vereadores. Aqui eu quero fazer um agradecimento aos vereadores que aprovaram as minhas contas e também quero fazer um agradecimento a todos que trabalharam comigo durante 2013 até 2020. Agradeço muito, queria inclusive falar aqui o nome dos vereadores que votaram favoráveis às minhas contas. O vereador João Medeiros, Bruno Braga, Padre Fera, Avanildo, João da Cruzinha, Júnior de Arissé, Neide, Léo, Cid, Cleide, Diogo, Nilson e Sisko. Então, o meu agradecimento é um reconhecimento da nossa honestidade e de uma gestão transparente que fez entregas para a população. Aí, então, coisa boa, né? Você terminar o mandato, passar oito anos, estar agora em outro mandato, agora assim, de deputado, né? Em outra força, em outra frente, mas pessoas contaram o reconhecimento da justiça no Tribunal de Contas do Estado e também do Legislativo. Então, é prova que seu trabalho além de bem feito foi sempre com transparência e honestidade. Parabéns! Parabéns mesmo! Obrigado!